Entrevista com um de nossos representantes. Venha e torne-se um associado, um sócio mantenedor da Casa dos Binenos. 40 milhões de almas judaicas, de brasileiros, estão aguardando um despertar. E é o trabalho desta casa trazer essa conscientização a estas almas adormecidas. Esperamos por vocês. Olá, sejam bem-vindos à Casa dos Binenos Sim. Hoje o meu recado é para você de Criciúma, Santa Catarina. A sinagoga no Sim Brasil já está nesta cidade. A associação de sinagoga já está pronta para receber você, para fazer o seu retorno. Já estamos realizando em nossa sinagoga os serviços de Kabbalah do Shabat, de Xaharit, serviços de Arvite, inclusive as festas judaicas. Entre em contato conosco e agente a sua visita. Não podemos esquecer das nossas festividades do calendário hebraico. As sete festas de Amin Tovin, Esar, Shavuot, Sukkot e Yom Kippur. Além das festividades rabínicas de Purim e Ranukkah. Ocorre em todos os anos a transmissão ao vivo para que você possa acompanhar de casa e cumprir com os mandamentos positivos contidos nessas rezas e orações. Nós temos o nosso portal Anossim Brasil. Um portal de notícias trazendo a você diariamente notícias de Israel. Acesse no site que aparece no seu vídeo e também no aplicativo Anossim Brasil. Se você não tem o aplicativo instalado no seu smartphone, baixe agora no seu App Store ou no seu Play Store e receba todas as informações, todos os conteúdos na palma da sua mão. Mas para isso é necessário que você seja um mantenedor da casa dos Bnei Anossim e receba então esse conteúdo exclusivo. A Associação Anossim Brasil se expandiu e hoje se encontra em diferentes cidades. Nossa sinagoga já está na capital paulista, na Avenida Paulista, próximo ali à Consolação. Também estamos na capital do Paraná, em Curitiba, no centro da cidade. Bem como na cidade de Imperatriz, no Maranhão. E também estamos em Campinas, no estado de São Paulo. Na cidade de Campinas você encontra uma sinagoga Anossim Brasil. Além de todas estas cidades onde nós temos sinagogas já estabelecidas e prontas para recebê-lo, nós estamos em centenas de cidades com os nossos representantes. A Associação Anossim Brasil também promove o retorno às raízes judaicas. Para todas as pessoas que já estão isentas de outras filosofias, de outras religiões, e que já está fazendo o retorno às suas origens, ela tem o início com o ciclo de um ano. Onde ela cumpre todo o ciclo de uma leitura da Torá, também os 55 Shabatot. Nesse um ano, ela também está sujeita a aguardar as festividades judaicas especiais. Tudo isso faz parte desse ciclo de iniciação e de retorno às raízes. Para que só então, no final desse período, a pessoa seja avaliada, que culmine o seu retorno, então, com a Brita Milá. É um processo que leva tempo e vai depender muito da proximidade que o indivíduo tiver da sinagoga ou não. Todos os dias nós temos o podcast, que traz uma reflexão diária da paraxá semanal de todo o ciclo da Torá. Onde, de segunda a segunda, você acompanha com o Benjamin Zeit, essas dicas e orientação do podcast da Paraxá da Semana. Ainda também, todos os dias, nós temos o podcast do Rabi Yohanan Shaul. Traz dicas práticas, orientações para o lar, para a família, para a sinagoga e coloca a par todos os acontecimentos do calendário hebraico de uma forma prática para a sua vida e para a sua família. Todas as segundas e quintas, também seguimos com serviços públicos que ocorrem em todas as comunidades judaicas pelo mundo. Todas as segundas pela manhã, a partir das 9 horas, nós temos as principais bênçãos da manhã, seguida do comentário da segunda aliada paraxá desta semana. Também, às quintas-feiras, também ocorre, após as bênçãos da manhã, comentário da quinta aliada paraxá compatível de cada semana. A programação do Shabat tem início às sextas-feiras, a partir das 19 horas, que dá a oportunidade de todos para o recebimento do Shabat, o Kabbalah de Shabat. Na manhã de sábado, a partir das 9 horas da manhã, nós temos o serviço de Shahrari de Shabat, das rezas, das orações públicas de Shabat, seguido do serviço e da leitura pública de Torá e da explanação da paraxá da semana. Encerramento de Shabat com a Rávida Lá, que faz a separação do santo e do profano. Você brasileiro que mora em Portugal, você da tribo Sefaradita, a Sinagoga Anossim Brasil convida você para participar da primeira Sinagoga Brasileira em Portugal. Entre em contato conosco agora mesmo e saiba mais. Inscreva agora o seu filho que está a chegar aos 13 anos, a sua filha que está próxima dos 12 anos, ao nosso curso de Bar e Bat Mitzvah, Filhos da Lei. Não perca a oportunidade de participar neste curso de aulas totalmente à distância, online, duas vezes por semana. Faça contato conosco e estaremos informando melhor a respeito. Atenção você que nos acompanha de Colatina, Espírito Santo. A Sinagoga Anossim está aí para receber você, Ben Anossim, Sefaradita, no seu retorno de reintegração cultural e religiosa à nossa Sinagoga. Entre em contato conosco e saiba mais. E para você se associar de forma prática, você vai acessar o site que aparece no seu vídeo e fazer a sua inscrição. E estando tudo ok com esse cadastro, você receberá a confirmação de associado e aí então passará para o segundo nível, que é fazer uma entrevista com um de nossos representantes. Venha e torne-se um associado, um sócio mantenedor da Casa dos Binenos. 40 milhões de almas judaicas, de brasileiros, estão aguardando um despertar. E é o trabalho desta casa trazer essa conscientização a estas almas adormecidas. Esperamos por vocês. Olá, sejam bem-vindos à Casa dos Binenos Sim. Hoje o meu recado é para você de Criciúma, Santa Catarina. A Sinagoga Anossim Brasil já está nesta cidade. A Associação e Sinagoga já está pronta para receber você, para fazer o seu retorno. Já estamos realizando em nossa Sinagoga os serviços de Capalá do Chapate, de Chaharite, serviços de Arvite, inclusive as festas judaicas. Entre em contato conosco e agente a sua visita. Não podemos esquecer das nossas festividades do calendário hebraico. As sete festas de Amin Tovin, Esar, Shavote, Sukkot e Yom Kippur, além das festividades rabínicas de Purim e Ranukkah, que ocorrem todos os anos. A transmissão ao vivo, para que você possa acompanhar de casa e cumprir com os mandamentos positivos contidos nessas rezas e orações. Nós temos o nosso portal Anossim Brasil, um portal de notícias, trazendo a você diariamente notícias de Israel. Acesse no site que aparece no seu vídeo e também no aplicativo Anossim Brasil. Se você não tem o aplicativo instalado no seu smartphone, baixe agora no seu App Store ou no seu Play Store e receba todas as informações, todos os conteúdos na palma da sua mão. Mas para isso, é necessário que você seja um mantenedor da Casa dos Binenos Sim e receba, então, esse conteúdo exclusivo. A Associação Anossim Brasil se expandiu e hoje se encontra em diferentes cidades. Nossa sinagoga já está na capital paulista, na Avenida Paulista, próximo ali à Consolação. Também estamos na capital do Paraná, em Curitiba, no centro da cidade. Bem como na cidade de Imperatriz, no Maranhão. E também estamos em Campinas, no estado de São Paulo. Na cidade de Campinas, você encontra uma sinagoga Anossim Brasil. Além de todas estas cidades, onde nós temos sinagogas já estabelecidas e prontas para recebê-lo, nós estamos em centenas de cidades com os nossos representantes. A Associação Anossim Brasil também promove o retorno às raízes judaicas. Para todas as pessoas que já estão isentas de outras filosofias, de outras religiões, e que já estão fazendo o retorno às suas origens, ela tem o início com o ciclo de um ano, onde ela cumpre todo o ciclo de uma leitura da Torá, também os 55 Shabatot. Nesse um ano, ela também está sujeita a aguardar as festividades judaicas especiais. Tudo isso faz parte desse ciclo de iniciação e de retorno às raízes. Para que só então, no final desse período, a pessoa seja avaliada, que culmine o seu retorno, então, com a Brita e Milá. É um processo que leva tempo e vai depender muito da proximidade que o indivíduo tiver da sinagoga ou não. Todos os dias nós temos um podcast que traz uma reflexão diária da paraxá semanal de todo o ciclo da Torá. De segunda a segunda, você acompanha com Benjamin Zeit essas dicas e orientação do podcast da Paraxá da Semana. Ainda também, todos os dias, nós temos o podcast do Rabi Yohanan Shaul. Traz dicas práticas, orientações, para o lar, para a família, para a sinagoga, e coloca a par todos os acontecimentos do calendário hebraico de uma forma prática para a sua vida e para a sua família. Todas as segundas e quintas, também seguimos com serviços públicos que ocorrem em todas as comunidades judaicas pelo mundo. Todas as segundas pela manhã, a partir das nove horas, nós temos as principais bençãos da manhã, seguida do comentário da segunda aliada paraxá desta semana. Também às quintas-feiras, também ocorre, após as bençãos da manhã, comentário da quinta aliada da paraxá compatível de cada semana. A programação do Shabat tem início às sextas-feiras, a partir das 19 horas, que dá oportunidade de todos para o recebimento do Shabat, o Kabbalah de Shabat. Na manhã de sábado, a partir das nove horas da manhã, nós temos o serviço de Shahrari de Shabat, das rezas, das orações públicas de Shabat, seguido do serviço e da leitura pública de Torá e da explanação da paraxá da semana. Encerramento de Shabat com a Rávida Lá, que faz a separação do santo e do profano. Você é brasileiro que mora em Portugal, você é da tribo sefaradita. A Sinagoga Anosim Brasil convida você para participar da primeira sinagoga brasileira em Portugal. Entre em contato conosco agora mesmo e saiba mais. Inscreva agora a seu filho que está a chegar aos 13 anos, a sua filha que está próxima dos 12 anos, ao nosso curso de Bar e Bat Mitzvah, Filhos da Lê. não perca a oportunidade de participar nesse curso de aulas totalmente a distância online duas vezes por semana. Passa contato conosco e estaremos informando melhor a respeito. Atenção, você que nos acompanha de Colatina, Espírito Santo. A Sinagoga Anosim está aí para receber você Ben Anosim separadita no seu retorno de reintegração cultural e religiosa à nossa sinagoga. Entre em contato. Olá, Shalom, Boquer Tov, sejam todos bem-vindos à Casa dos Bilihanosim. Estamos de volta com o serviço semanal de todas as segundas e quintas com o Charite, as orações da manhã e a leitura da Alia, da Parashah, que desta semana estamos estudando o Tzav. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, compartilhe o link dessa transmissão, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal se está nos acompanhando pela primeira vez. Na página 23 do Siduro Matovo. Para o Siduro completo. e inscreva-se. Amém. Ainda na página 23 do Sidur completo, Adonolan, Sidur Sefaradi, na página 6. Adonolan, Meshach Malach, meteren kol etzinivra, lenasa beretzol kol, azahay mele shemo nikram, veaharei lichol hakol. Leva do in lochnoram, veahora ya veahorovem, veahoyriye betifara, veahuehah veisheni. Lecham shilon lechabira, belireshi belitahli, veloh haoz vehamizra, veroeli vehaikwali, vezol revi beitzara, veroeli si omanosli, menat kosi beionekra, beia doa freiro ri, bedishan vea ira, veiro ri geviati, adonali veloira. Iqdal, na página 24 do Sidur completo, Sidur Sefaradi, na página 216. Iqdal, elohecha veishtachba, nemtsa veneem netzi otom, Erra veineh hil, ke ri dutom, nelam venganesor, erra dutom. E in lo demuhagov, veenogov, lonaro elav, kedo tshakto. Kadmon lecholdavar, ashech nivra, risho venreshi, lereshi to. E in lo adonola, lechor notza, yoregedulato, o malgoto. E in lo adonola, lechor notza, yoregedulato, o malgoto. E in lo adonola, lechor notza, yoregedulato, o malgoto. Torá, nemenatam, neyamoel, ayyanevunemam, nemambeto. O malgoto, lechor notza, yoregedulato, o malgoto. O malgoto, lechor notza, yoregedulato, o malgoto. O malgoto, lechor notza, yoregedulato. O malgoto, lechor notza, yoregedulato, o malgoto. O malgoto, lechor notza, yoregedulato, o malgoto. Ainda na página 24, as bênçãos da banhã, seguido até a página 26, as bênçãos de Rirat Som, as orações de Rabi Sidor Sefaradi, na página de 1 a 3, de 1 a 4, observando também a coluna da direita. Baru Rata Adonai, Baru Ruvaru Shemô, Baru Ruvaru Shemô, E o rei do Mele Haulam, Jelo Assani Goi, Baru Rata Adonai, Baru Ruvaru Shemô, E o rei do Mele Haulam, Jelo Assani Ave, Baru Rata Adonai, Baru Ruvaru Shemô, E o rei do Mele Haulam, Jelo Assani Shá, Baru Rata Adonai, Baru Ruvaru Shemô, E o rei do Mele Haulam, Boque Ardevrim, Baru Rata Adonai, Baru Ruvaru Shemô, E o rei do Mele Haulam, Baru Rata Adonai, Baru Rata Adonai, Baru Ruvaru Shemô, E o rei do Mele Haulam, Zó Kev 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 Ufeim, Baru Rata Adonai, Baru Rata Adonai, Baru Ruvaru Shemô, E o rei do Mele Haulam, E o rei do Mele Haulam, Amei Rimitsa Dergave, Baru Rata Adonai, Baru Ruvaru Shemô, E o rei do Mele Haulam, E o rei do Mele Haulam, E o rei do Mele Haulam, Baru Rata Adonai, Baru Ruvaru Shemô, E o rei do Mele Haulam, Oter Israel Betifara Baruch Atah Adonai Baruch Hu Baruch Shemur E o reino Mele Haulam Anotem Mlaef Kua Bendito sejas tu eterno nosso Deus, rei do universo Que remove o sono dos nossos olhos e a sonolência de nossas pálpebras Seja da tua vontade eterno nosso Deus e Deus nossos pais Que acostume a estudar a tua lei e faz-nos apegar aos teus preceitos E não nos deixes cair no poder do pecado, da transgressão, da iniquidade, da prova e do desprezo E que o mau impulso não nos domine Afasta-nos de más pessoas e maus amigos E faz-nos com que nos apeguemos ao bom impulso e aos bons atos E obrigue o nosso impulso a servir-te Faz-nos com que achemos hoje e todos os dias Graça, misericórdia e piedade aos teus olhos E aos olhos de todos os que nos veem Concede-nos bondades generosas Bendito sejas tu eterno Que concedes bondades generosas ao teu povo Israel E que seja da tua vontade Ó eterno nosso Deus e Deus nossos pais Que nos livre hoje e sempre dos homens arrogantes e da arrogância De pessoas más Do impulso mau, do mau amigo, do mau vizinho Da mau ocorrência, da mau olhado, da má língua Da falsa acusação, do falso testemunho Do ódio humano, da calúnia Da morte desastrosa, das más doenças Dos maus acidentes, de um julgamento severo E de implacável acusador Seja ele israelita e gentil Também livra-nos do castigo do Guerinam Na página 61 do Sidor Completo O Shemá Israel O Sidor Sefaradi Na página 48 Até a página 51 Faremos a bênção E no Sidor Completo Do 61 até o 64 Todos voltados para o Aaron Hakodes Você que nos acompanha de casa Orienta-se pela nasceira do sol Shemá Israel Shemá Israel Adonai Pelo reino Adonai 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 Amém. 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 regulada e aceitável, boa e bela esta palavra de Deus para nós eternamente verdade é que o Deus do universo é o rei o nosso rei, apoio de Jacob escudo da nossa salvação pelos séculos dos séculos ele é durador e também o é o seu nome o seu trono é firme, o seu reino e a sua fidelidade para sempre permanece suas palavras são vivas firmes, fiéis, abrasíveis para todos sempre em todas as idades, compreendendo aos nossos pais a nós mesmos os nossos filhos, as gerações de todas as gerações, a semente de Israel teus servos, para as passadas idades como para as futuras a sua divina palavra é firme dita com verdade e fé é estatuto que jamais passará é verdade que tu és o eterno nosso Deus e Deus dos nossos pais nosso rei e rei de nossos pais nosso redentor e redentor dos nossos pais nosso criador e apoio de nossa salvação salvador nosso e nosso libertador para sempre é esse o teu nome e não temos fora de ti nem o outro Deus tu foste sempre o auxílio dos nossos pais desde os tempos antigos escudo e salvador deles e de seus filhos depois deles através de todas as gerações nas alturas supremas do universo assenta tua mansão e os teus juízos e a tua justiça se estendem até as extremidades da terra é verdade que é feliz o homem que ouve as tuas ordenações e que põe no teu coração a tua torá e as tuas palavras é verdade tu que és o senhor do teu povo rei poderoso defensor de sua causa e de pais a filhos é verdade que tu és o primeiro e o último e fora de ti não temos nem rei nem salvador e nem redentor é verdade que tu és o eterno nosso Deus que nos redimisse do Egito e nos livrasse da casa da servidão e matasse a todos os seus primogênitos e remiste teu primogênito Israel e dividisse para isso o mar vermelho e afundasse nele os orgulhosos e os teus queridos passaram através do mar enquanto as águas cobriam seus inimigos nem um só deles restou por causa disso os amados louvaram e exaltaram a Deus e os queridos produziram salmos, cânticos e louvores bênçãos e agradecimentos ao rei vivo e eterno Deus exaltado, grande, poderoso e temido que abate os orgulhosos da terra e leva os humildes às alturas liberta os prisioneiros e redime os humildes é auxílio dos pobres e quem responde seu povo Israel quando por ele clama louvores ao mais alto Deus, seu Redentor bendito para sempre, bendito seja ele Moisés e os filhos de Israel entoam para ti um cântico com grande alegria e todos disseram quem é entre os poderosos como tu eterno quem é como tu de poderosa majestade e santidade temida em louvor e exoperando maravilhas novo cântico entoaram os remidos em louvor ao teu grande nome nas margens do mar unanimemente eles louvaram e reconheceram teu real poder disseram o eterno reinará para sempre ó rocha de Israel levante-te auxílio a Israel e redime como disseste a Judá Israel e foi dito o nosso Redentor eterno dos exércitos é o seu nome o Santíssimo de Israel bendito seja este o eterno Redentor de Israel Amidá faremos na página 65 do Siduro completo e a partir da página 52 do Siduro Sefaradi seguido o Samuel fará a leitura do Cântico Diário para os Salmos das quintas-feiras encerrando com a Lei Nivel Ken na página 102 e 104 do Siduro Sefaradi na página 117 do Siduro completo a página da Amidá faremos 65 do Siduro completo e 52 do Siduro Sefaradi o Cântico Diário a partir da página 105 nesta Amidá pedindo em favor de todas as pessoas que encontram-se em perigo em aperto em aflição em tristeza em angústia pelos reféns nas mãos que estão nas mãos dos que nos odeiam pelos soldados de Israel pela segurança de Israel e pela paz de Jerusalém pela cura e pela recuperação de Fernando Costa Vicente Antônio Celestino Lucas Raí Eliezer Ben Yehuda Rabino Yohanam Medeiros Rogério Rodrigues Santos Johanan Chaú Flávio Henrique de Souza Sidney Sarnoski Antônio de Souza Amauri Júnior Vinícius Brande Sarnoski Miquéias Oliveira pela saúde pela saúde e pela cura de Joana Bueno Sueli Ribas Edivinha Cubijan Alcântara Maria Isabela Cordeiro Diana Cavalari Oliveira Lourdes Abigail Marlene Medeiros Bruna Medeiros Loren Rodrigues de Castro Rosângela da Silva Rosângela da Silva Luz Luísa Garcia Mundim Eorrevedo Bazzara Sandra Lourenço Joana Dark de Lima Simeon Laís Guimarães Escarlate E pela causa Acher Benoa Gleiton Borges de Souza Flávio João Faes Francinaldo Gomes Paz Celso Lourenço Rochua Ramos Rodolfo Elize Cubijan Noar Benavrahan Arxon Beniocef Orlando Soares Vidal Visconde José Antônio Gueschimiller Moche Pereira Leão Alessandra Corrêa da Costa Margarida Soares e Família Simone Castro Luciene Vieira Fontes Sara Bates Simone Fernanda Magna Rodrigues Juscelene Xavier Adna de Freitas Levaná Batissara Josefa de Oliveira Eliora Lopes Leíris Gueschimiller Leíris da Silva Gueschimiller Ana Lúcia Cardoso Dários Messês Regina Lourenço Keila Márcia Borges Buarque de Lima Eterno, abro os meus lábios e a minha boca proferirá o teu louvor Bendito sejas tu, eterno nosso Deus Deus e Deus de nossos pais Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacob O grande e poderoso temido Deus Altíssimo que concede boas mercês e que possui tudo e que recorda a piedade dos patriarcas e que com grande amor fará vir um redentor aos descendentes desses patriarcas por amor ao seu nome Ó rei, auxiliador e salvador escudo bendito sejas tu, eterno escudo de Abraão fazes florescer a salvação Tu és fiel para restar os mortos Santo, santo, santo é o eterno dos exércitos toda a terra está cheia de sua glória e diante deles louvam e dizem Bendita é a glória do eterno a sua mansão desde o seu lugar e nas tuas palavras santas está escrito dizendo o eterno reinará para sempre teu Deus a adição para todas as gerações Aleluia Tu dotas o homem com sabedoria e instrui os mortais a compreensão concedes o teu dom da inteligência da compreensão e da sabedoria Bendito sejas tu, eterno dotador da sabedoria Reconduzas-nos a tua lei ao nosso Pai retoma-nos ao teu serviço ao nosso Rei e faça com que regressemos com sincero arrependimento para junto de ti Bendito sejas tu, eterno que te comprazes com arrependimento Perdoa-nos ao nosso Pai pois pecamos Perdoa-nos ao nosso Pai pois transgredimos porque tu és um Deus bom e clemente Bendito sejas tu, eterno ó poderoso que perdoas abundantemente Vê rogamos a nossa defesa redime-nos depressa como a perfeita redenção por amor ao teu nome porque tu és um Deus libertador e poderoso Bendito sejas tu, eterno Redentor de Israel Cura-nos, ó eterno e seremos curados Socorre-nos e seremos socorridos pois tu és o objeto dos nossos louvores restaura a nossa saúde concede-nos uma perfeita cura a todas as nossas feridas pois tu és Deus rei médico misericordioso que cura Bendito sejas tu, eterno que cura os doentes do teu povo, Israel abençoa, ó eterno nosso Deus este ano e todos os produtos da colheita e faz cair orvalho e chuva de bênção sobre a terra traz fartura pela tua bondade abençoa o nosso ano como todos os outros anos abençoados porque tu és um Deus bom e benéfico que abençoa os anos Bendito sejas tu, eterno que abençoa todos os anos faze soar o grande chufar para a nossa liberdade ergue o estandarte para juntar os nossos exilados e reúne-nos logo dos quatro cantos do mundo para a nossa terra Bendito sejas tu, eterno que reúne-nos os dispersos do teu povo, Israel restitui os nossos juízes como outrora e os nossos conselheiros como dos primeiros tempos tira de nós a aflição e a tristeza e reina sobre nós prontamente somente tu, eterno com bondade e misericórdia com caridade e justiça Bendito sejas tu, eterno que amas a caridade e a justiça que para os caluniadores não haja esperança e os hereges sejam prontamente iniquilados e os inimigos do teu povo sejam prontamente iniquilados e os malvados depressa destroça os quebra os oprime os abate os humilha os domina brevemente em nossos dias bendito sejas tu, eterno que quebra os inimigos e domina os malvados e sobre os justos e sobre os piedosos e sobre os anciões dos remanescentes do teu povo Israel e sobre os restantes dos sábios e sobre os prosélitos verdadeiros e sobre nós desperta tua misericórdia ao eterno nosso Deus concede boa recompensa a todos que verdadeiramente confiam em teu nome faz-nos compartilhar com eles e que não sejamos nunca humilhados pois em ti confiamos e na tua magna misericórdia apoiamos-nos verdadeiramente bendito sejas tu, eterno que és o amparo e a segurança dos justos e a Jerusalém tua cidade retorna com misericórdia pousa nela tua glória como disseste reconstrói em construção eterna prontamente em nossos dias e restabelece depressa nela o trono de teu servo Davi bendito sejas tu, eterno que reconstrói Jerusalém faz-se brotar depressa o rebento do teu servo Davi e leva o seu poder por meio da sua salvação porque é pela tua salvação que ansiamos todos os dias bendito sejas tu, eterno que faz brotar o poder da salvação Pai misericordioso ouve a nossa voz ao eterno nosso Deus poupa-nos e tem piedade de nós receba as nossas orações com misericórdia e boa vontade porque tu és um Deus que ouve todas as orações e da tua presença ao nosso Rei não nos deixe voltar desprovidos concede-nos a tua graça atende e ouve as nossas orações pois tu ouve as orações de todas as bocas bendito sejas tu, eterno que ouve as orações que seja da tua vontade o eterno nosso Deus e Deus nossos pais que mandes brevemente cura completa dos céus cura para a alma cura para o corpo cura para o Fernando Costa e Laís Guimarães Scarlet entre todos os enfermos da casa de Israel os teus servos seja aceitável perente ti o eterno nosso Deus que teu povo Israel e receba suas preces restaura o serviço no palácio da tua casa a fim de que as oferendas de Israel e suas preces possam ser rapidamente aceitas por ti com amor e favor e o serviço religioso do teu povo Israel seja sempre aceitável perente ti e que os nossos olhos possam ver a tua volta adicion com misericórdia bendito sejas tu, eterno que devolves a tua divina presença adicion nós reconhecemos humildemente que tu és que tu és o eterno nosso Deus e Deus nossos pais e agora e sempre tu és o rochedo da nossa vida o escudo da nossa salvação de geração em geração nós te agradecemos e entuamos os teus louvores pela nossa vida que está em tuas mãos a nossa alma que tu preserva que tu preservas pelos milagres que fazes diariamente em nosso favor as maravilhas de que nos cerca as bondades que nos testemunha a toda hora de manhã ao meio dia à noite Deus de bondade a tua misericórdia infinita e as tuas graças não se esgotam nunca a nossa esperança será eternamente em ti e por todas estas coisas seja teu nome abençoado constantemente exalçado e enaltecido ao rei nosso para todos sempre faze recair uma grande paz benção bem estar vida graça misericórdia sobre nós e sobre todo teu povo Israel e abençoa nos todos conjuntamente com a luz da tua presença porque com o fulgor desta mesma presença deste nos eterno nosso Deus leis para vida e amor benevolente justiça e misericórdia benção e paz seja agradável aos teus olhos abençoar-nos e abençoar o teu povo Israel em todo o tempo em todos os lugares as bênçãos da tua paz que as palavras da minha boca bendito seja tu eterno nosso Deus que abençoas teu povo Israel com paz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração te sejam agradáveis ó eterno meu protetor e meu redentor meu Deus preserva a minha língua e de calúnia os meus lábios duplicidade fazem com que minha alma fique calma na presença dos malévolos em todas as ocasiões seja ela humilde como pó que o meu coração me tua lei e minha alma seja sedenta dos teus mandamentos anequila os projetos daqueles que me querem mal destrói seus exígnios atende-me por amor ao teu nome por amor a tua destra por amor a tua torá por amor a tua santidade para que sejam libertados os teus amados e salvos por tua destra responde-me que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração te sejam agradáveis ó eterno meu protetor e meu redentor que seja do teu agrado que as palavras da minha boca aquele que firma a paz nas alturas com sua misericórdia eu considero a paz sobre nós e sobre todo o teu povo de Israel e que seja do teu agrado é eterno nosso Deus e Deus nos pais que o teu sagrado santuário o templo seja reconstruído brevemente em nossos dias e nos faça participar da tua torá e lá servir-te-emos com temor como nos antigos dias e como nos anos passados que as oferendas de judaí de Jerusalém te sejam agradáveis ó eterno como nos antigos dias e como nos anos passados quântico diário salmo para o quinto dia da semana salmo para o quinto dia mas que faz na que ela foi o meu é o professor que trabalha com o candidato salmo para o quinto dia da semana cântico da quinta-feira salmo 81 hoje é o quinto dia do shabat o qual os levitas cantam no tempo ao canto maior adaptado a guti e a safi cantai de júbilo de Deus que é a nossa fortaleza peguei alegres a voz do Deus de Jacó entoai um salmo e fazei soar o edu agradável arpa e o salteiro tocai o xofar pela lua nova no dia fixado como dia da nossa festa pois este é um estatuto para Israel uma ordenança do Deus de Jacó ele o prescreveu em José como testemunho quando este saiu para governar a terra do Egito onde servia uma língua que não conhecia livrai no seu ombro do peso o caldeirão da servidão foram retiados as suas mãos na angústia clamaste silenciosamente e livrete responde-te com a voz de trovão aproveite junto a água de Mirivá ouve povo meu eu te advertirei ó Israel se me escutares não haverá em ti Deus estranho nem adorarás a Deus estrangeiro eu sou o eterno teu Deus que te fez subir a terra do Egito abri bem a tua boca enchei mas o meu povo não escutou a minha voz Israel não me quis assim deixei andar segundo a obstinação dos teus corações para que seguissem os teus próprios conselhos quem dera que me escutasse o meu povo Israel andasse nos meus caminhos em breve abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra seus adversários os que aborrecem ao eterno não o declaram abertamente mas o castigo deles durará para sempre ele nutre Israel com a melhor farinha de trigo e com mel que emana da rocha de Sassu se prepare para a quinta leitura da na página 117 de Sassu Amém. 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 E está escrito, o eterno será reconhecido rei de toda a terra, e neste dia o eterno será um, e o seu nome um. Kadish e Atom, para os enlutados, de João Pinheiro, Mendes. Rabi Yohanan, de Ponta Grossa, Maria Miranda Sarnoski, a Nevinha, de Telemocoborba, e Walter Matias Davi, de Campinas. Amém. 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 Eu vou recitar a bênção aqui, para você que está nos acompanhando de casa, você que está chegando agora, nós concluímos as orações da manhã desse shaharit, e agora faremos a leitura da quinta aliada, a paraxá que está sendo estudada nessa semana, será concluída nesse shabat, na leitura pública, a paraxá de Sáv. E a quinta aliada, está no capítulo 8 de Levíticos, a partir do versículo 14. Você que tem o rumache, vai acompanhar essa leitura na página 307 do teu rumache. Bençãos anteriores. Leitura a partir do verso 14. Posso ler? E fez chegar o novilho do sacrifício de pecado, que Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do novilho do sacrifício de pecado. E degolou-o, e tomou Moisés o sangue, e pôs sobre os chifres do altar em redor do seu dedo, e purificou o altar, e derramou o sangue na base do altar, e santificou-o para espiar por ele, e tomou todo o sebo que estava sob as entranhas, o diafragma com a pequena parte do frígado ligado a ele, em dois rins e seus sebos, e o fez queimar em Moisés no altar. E o novilho, seu couro, sua carne e seu excremento queimou no fogo, fora do acampamento, como ordenou o eterno a Moisés, e fez chegar o carneiro da oferta de elevação em Arão, e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou-o, e espalhou Moisés o sangue sobre o altar em redor. E o carneiro cortou-se nos seus pedaços, e Moisés fez queimar a cabeça, os pedaços e o sebo. E lavou as entranhas e as pernas com água, e fez Moisés queimar todo o carneiro no altar. É uma oferta de elevação para ser aceita com agrado, como uma oferta queimada o eterno, conforme ordenou o eterno a Moisés. Amém. Amém. Benção posterior Bendito seja tu eterno nosso Deus, Rei do Universo Que nos deste a lei da verdade e plantasse a vida eterna no meio de nós Bendito seja tu eterno Que nos deste a tua Torá Amém Antes do nosso comentário, vamos dar aqui um destaque As pessoas que estão nos acompanhando pelo chat da TV no Sim Você que está nos acompanhando pode falar De qual cidade acompanha a nossa transmissão Interagindo aqui no chat conosco Abre a participação o Chaú de Nova Andradina no Mato Grosso do Sul O Ernesto Costa da Paulista, um forte abraço O Chaú pergunta sobre o Abate Caxer Sim, o Abate Caxer A aula, né? As aulas Era bom perguntar isso aí lá no privado, meu irmão No chat Isso aqui não é do interesse de todos O Abate Caxer é para as comunidades As suas representações Que se preparam para adequar a alimentação Interessante conversarmos sobre isso lá, não aqui A Alzira Rosa Moura Lima está nos acompanhando De Está nos acompanhando De Teresópolis, Rio de Janeiro Muito obrigado, ela é membro do canal Forte abraço Belanize de Souza, de Campinas Robson Vieira, do Rio Grande do Sul Raquel Tabalipa, aqui de Curitiba O Asher Ben Israel O Asher Ben Israel está participando conosco Desejando um xalão a todas as famílias Da Sinagoga no Sim Brasil Hoje estamos recebendo O Arir Eliezer Ben Erruda O Chamash da Sinagoga no Sim Brasil de Curitiba Estará conosco para o Shabat Muito bom Que bom que o Eliezer fez boa viagem Já está no seu destino Um forte abraço a todos da comunidade De Goiás, de Goiânia O nosso mais forte abraço Josefa Oliveira, de Curitiba Espero que esteja melhor Marilza Prats Desejando um xalão Robson Vieira, um bom dia Luciene Aparecida, um xalão Margarida Silva, de Paricoera Sul, São Paulo Membro do canal Prisciane Rodrigues, um boquer tove Noa Rapolinário, desejando um xalão E um abraço Fábio Teixeira, Cristiano Souza Nascimento Eliora Lopes Maria da Graça, da Silva Santos Elvio Odilon, é o Rain Benavrahan De Laje, Santa Catarina Todos eles desejando um xalão E o boquer tove Também participa conosco O Enquidube, é o Nelson E o Enquidube, é o Nelson Aquele link do canal E prepare-se para a peça Olha aí Um pedido especial de oração Aqui pelo Neto Da Neide Que está hospitalizado No tratamento intensivo Na UTI Márcio Pedimos Pedimos, né, pela cura Pela Arefuashlema Pelos méritos da Neide Também do Do Tony A família Que participam da comunidade De Itaguatinga Em Brasília Mozine Mozine Também está aqui É o Márcio Mozine De Vila Velha No Espírito Santo E a Nair Tavares Agradecendo E deixando um abraço Para todos Muito obrigado Pessoal Pela participação Ainda há tempo De você interagir E antes de encerrarmos A nossa transmissão Estaremos Aqui dando destaque Nas participações Do chat Sempre é importante Falar O nome Da cidade Da onde está nos acompanhando Os pedidos de orações Nós temos no aplicativo As pessoas podem mandar Qual é a orientação Para os pedidos de oração Nós não rezamos Por uma enxaqueca Por uma dor de cabeça Por rinite Nada disso Mas por questões sérias Como o neto Da Neide O Fernando Costa Que estão Em tratamentos Intensivos Ou outras situações Em que a pessoa está De fato Numa luta De um tratamento Lutando contra Algum tipo de incômodo Contra algum tipo De enfermidade Que pode comprometer-lhe a vida O pedido de oração O pedido de oração O pedido de oração De todas essas pessoas Que nós apresentamos aqui Ele tem efeito Efeito Quando feito Na sinagoga Diante da Torá No serviço público Ele tem os seus efeitos Da Da Tzedakah Que é feita Pelas pessoas Estão próximas De quem está Precisando da cura Então é muito importante Que as pessoas Os amigos Os parentes Os pais O cônjuge Eles façam Uma Tzedakah Em nome Do doente Para as mais diferentes Causas Que você pode doar Em nome da pessoa Que precisa Para elevação Daquele que morreu Também é importante Fazer uma Tzedakah É importante fazer Atos meritórios Até porque A leitura de Tzav Da ordenação Da Aliar Que compete a hoje Exatamente isso Os sacrifícios De elevação Pessoal A nossa relação Com o Criador Com o Universo Que ele criou Ela é Ela tem um sentido Que é De trazer a presença divina Para todos os lugares Inclusive para os lugares Mais baixos Então Sobre Ruth Participar Da dinastia de Davi É que A santidade A santidade A Xenon Conseguiu levar A santidade Para os lugares Mais baixos Ou seja Sodoma e Gomorra Mesmo Com a sua destruição Ou seja Pessoal A elevação É O ápice Ou deve ser Os nossos objetivos Quando nós falamos De elevação Todos nós Temos pretensões Sobre Sermos Destaques Do que fazemos Do que produzimos Da nossa loja Do que fazemos Do que preparamos Da nossa empresa Dos espaços sociais Nas mídias Nós precisamos Ser destaque Na economia Ser muito bem Posicionado Então tudo isso É elevação As pessoas que estão Constantemente Se posicionando Se posicionando De forma A elevar-se Socialmente Elevar-se Economicamente Elevar-se Também Espiritualmente Então Da nossa relação Com o criador Do universo Ele estabeleceu Os seus 613 Mandamentos Que é compostos De mandamentos Proibitivos E mandamentos Positivos Os mandamentos Proibitivos São A forma Como nós Evitamos De não Nos rebaixarmos A forma De não Diminuirmos De forma A alcançar A semelhança De um Animal Irracional Mantemos Mantemos Através Do temor Do respeito As leis divinas De respeito A memória Divina Nós Evitamos A todo custo As transgressões Dos mandamentos Proibitivos Que são Ordens São ordens Expressas Depois Pessoal Depois Os mandamentos Positivos São pelos quais Nós nos Elevamos Então Para cada Mandamento Positivo Que nós Assumimos Cumpri-lo É a forma Como nós Estamos nos Elevando Também Como Sobre todos Os outros Setores da vida Economicamente Socialmente Fama As pessoas Desejam fama As pessoas Desejam glória As pessoas Desejam riqueza Fortuna E não é ruim Desejar Essas coisas Nós devemos Desejar sim Estas coisas Mas Principalmente Principalmente Porque Para o judeu O sucesso A riqueza A fortuna A fortuna A saúde A paz E a segurança Elas estão Atreladas Exatamente A esta elevação Espiritual Elas vão Se atrelar Nisso É muito Interessante Importante Saber o seguinte Quando nós Assumimos As leis De Torá Para a nossa Elevação Ela tem O efeito Eu Me preocupo Às vezes Quando as pessoas Conseguem Alcançar Na forma De se alimentar Nos xabatotes Nos iamintovim Na pureza familiar Entre outras Práticas Que elas vão Se elevando As pessoas Tendem a As pessoas Tendem A se perder No sentido De Tornar Aquilo ali E uma lei Também Para os outros Que é quando Nós passamos A nos preocupar O quanto Que as pessoas Estão cumprindo O que eu cumpro Porque se eu cumpro Ela também precisa cumprir E nós passamos A criar Uma regula Nós precisamos A medir A que intensidade Que as pessoas Fazem O que eu faço Entendeu E aí Nós tendemos A criar Indisposições Com as pessoas Nós tendemos A Inibir As pessoas Começam a ter Aversão Da sua Abordagem Da sua Imposição E isso Se reflete Exatamente De forma Negativa Do efeito Que nós Precisamos Causar Nas pessoas Por exemplo Ah Eu Cumpro O shabat De uma forma Mais elevada Eu cumpro O cachorute De uma forma Mais elevada E a partir do momento Que eu começo A medir A comparar A questionar A incomodar A interferir Na vida Dos outros Sobre aquilo Que eu assumi Fazer Para a minha Elevação Então Ao invés De causar A inspiração Nas pessoas Das pessoas Olharem E falarem Poxa Eu preciso Adotar As práticas Positivas Como já conseguiu O Joãozinho O Joãozinho Conseguiu E eu também Vou conseguir Ele está sendo Feliz Ele É humilde Ele É simples Mas ele está Tendo sucesso Em outros Setores da vida Então Isto é um sinal De que Se eu assumir O exemplo Do que ele está fazendo Eu vou também Alcançar os patamares De elevação Que é uma satisfação Consigo mesmo E Da presença divina Mas quando eu começo A medir Qual que é o selo Caxer Que a pessoa usa Por que que ela está Por que que ela está Andando Ela foi de carro Para a sinagoga E aí pessoal Aí nós começamos A trazer sobre as pessoas Uma Aversão Começamos a trazer Sobre as pessoas Ao invés de Inspiração Decepção Então Então é importante Eu sempre digo Que a ortodoxia A ortodoxia Que é Uma forma ilustre Das pessoas Se elevarem Ela só é Excelente A partir do momento Em que A ortodoxia Seja um rigor Adotado Sobre as minhas Práticas Sobre os meus Afazeres Sobre a minha elevação E ao mesmo tempo Ela é complacente Tolerante E usa de benefício Da dúvida Com as pessoas Aí pessoal Isso é elevação Quando a tua Ortodoxia A tua elevação Ela é usada Para medir Para inibir Para constranger As outras pessoas Ela já não tem Efeito Nem para você E Um efeito Destrutivo Para as pessoas Que estão Que estão Enfrentando A acidez Desta energia Que muitos Pensam ser Ortodoxia Não é isso Que é ortodoxia A ortodoxia É uma elevação Sim Mas a partir Dos patamares Das condições E o efeito O efeito social Que o nosso zelo Ele promove Ele é muito mais importante Para Deus É muito importante Então por exemplo A harmonia Nas partes Na família Ah Você tirou o Shalom Bait Por causa De uma mitzvah Quem que você agradou? A Deus que não foi Porque A satisfação divina Ela se mede Exatamente Pelo efeito Da elevação Pelo efeito Da elevação Então Se a tua elevação Ela está inspirando As outras pessoas A serem melhores Ah É porque você É complacente Com as pessoas Você não Desrespeita As pessoas Você não Constrange As pessoas Então sim Então E ao invés Das pessoas Se sentirem Constrangidas Eu digo No efeito Ruim Da palavra Quando você É constrangido Pelo outro Você é humilhado Você é exposto Em casa Então Ah Eu assumi Me levar Sobre a prática Desta mitzvah Mas eu vou Tornar a vida Das pessoas Da minha casa O inferno Eu vou trazer Um climão Para o ambiente Do jantar Do almoço Das orações É esta energia Que você vai levar Para todos os outros Campos Para a escola Para o trabalho Para a tua empresa Para os teus funcionários Para a tua sinagoga Não A ortodoxia É É a Genuidade A forma genuína De como as pessoas Escolhem Se elevar Nas práticas Positivas Tá bom Sabe Desta ordenação De que Os sacerdotes Os sacerdotes Que se envolvem No ritual De consagração Da oferenda Desses sacrifícios Pelo pecado Que são as compensações E nós só sabemos Das compensações De quando nós pecamos A partir do momento Que nós estamos Estudando a Torá O estudo da Torá Ele vai indicando As nossas falhas Os nossos defeitos E aí Identificada a transgressão Que é o pecado Nós conseguimos Oferecer um culto Uma vodá De arrependimento Que é para elevação Então Os sacerdotes Nesse serviço Eles colocavam as mãos Sobre a cabeça Do animal A ser oferecido Colocar a mão Sobre a cabeça Do animal Que vai ser oferecida A sua vida E o seu sangue No lugar No seu lugar Ele precisa No mínimo Criar um constrangimento De remorso De arrependimento Que unida A sua Cavaná Que unida As suas intenções De emunar Aquilo sim Seja aceito Como sacrifício Como sacrifício De pecado Como sacrifício De paz Como sacrifício De toda Como sacrifício De agradecimento O carneiro Que é oferecido Aqui neste sacrifício Da quinta aliá Ele tem Em nosso sidor Uma das orações De xagarite Ela não é feita Publicamente Subentendendo Que as pessoas Podem fazer em casa O carneiro Ele nos remete Exatamente Ao símbolo Do que representou A intenção De Avraham Sobre o sacrifício De Isaac Da Aguedá Olha aí pessoal A Aguedá É a intenção Olha só Nós não falamos Sobre as boas intenções E tem um ditado Que diz Que de boas intenções O inferno Está cheio Mas não é neste caso Porque as boas intenções Elas são concretizadas Na forma De como Avraham Não se atrasa Para cumprir O que Deus pediu Avraham não se Atrasou Ele madrugou Para cumprir O mandamento Difícil Que é a Aguedá Da intenção De oferecer O próprio filho Como sacrifício Sendo ele impedido Pelo próprio Deus Quando o sacrifício Do carneiro Ele está Na ordem Do serviço Dos sacerdotes Nós somos remetidos Diretamente A Aguedá Do que Ofereceu Avraham O seu filho Isaac E esse carneiro Esse carneiro É o que Substituiu É o que Substituiu O sacrifício Do próprio filho Que Avraham Faria No caso A vítima Sendo Isaac Holocausto Pessoal Todo Holocausto Ele é queimado Então Todas as partes São lavadas Com água E isso Simboliza A transformação Total Desse material Para o espiritual Que nós concretizamos Do que Deus Pede para nós Então Boas intenções Não tem Efeito Se você Não pôr isso De forma A concretizar Dar forma Dar forma Nós sabemos O que tem Sabemos O que precisa ser feito Sabemos Ah Nós temos Boas intenções Com os pobres Nós temos Boas intenções Com a sinagoga Nós temos Boas intenções Com Elevação Dos mandamentos Então Não é suficiente Não é suficiente Ter boas intenções Você precisa Dar forma Você precisa Concretizar Precisa se arriscar Precisa sofrer Com as mudanças E já dizia Um grande amigo Que Crescer Dói E quando você Está se elevando Através das Práticas É porque Você já tem O controle Dos seus instintos E que você Já tem O controle Dos seus instintos Sobre as proibições Que te Reduz Que te afasta Que te Torna Distante Dos seus objetivos Quando temos O objetivo De ter sucesso Nas coisas Pessoal Nos negócios Ele tem Ele tem Que estar Atrelado E sintonizado Com a espiritualidade Que temos Da nossa Relação Com o Criador Pode Não ser a mesma coisa Para os cristãos E para os muçulmanos Mas para nós Judeus sim Ela está Entrelaçada O nosso sucesso E os nossos resultados Está sobre o número De coisas positivas Que assumimos fazer Isso é importante Então o holocausto Ele é a queima Ele é a queima De que o sacerdote Faz de todas as partes Do carneiro Do cordeiro E quando nós Decidimos Pelos pensamentos Elevados Por uma fidelidade Então nós Aprendemos Do que Deus ensina De como nós Utilizamos os recursos Que promovem o bem Que promovem a elevação Que promovem o sucesso Que promovem a inspiração E agindo deste modo Nós começamos A ter a elevação Ela é necessária Então Deus agrada-se Das pessoas Que se elevam De todas as pessoas Que se elevam A forma correta De promovermos A nossa elevação Está exatamente Nas práticas positivas E depois Pessoal Aí que está a diferença O sucesso De que nós precisamos Ter na vida Para garantir O legado Dos nossos filhos E da geração seguinte Ele está Intimamente Vinculado A forma Como nós nos elevamos Então Decidiu-se elevar O sucesso A fortuna A prosperidade A parnaçá Ele vai te acompanhar E quando nós Nos distraímos Correndo exatamente Atrás destas coisas Nós deixamos De nos elevar Entendeu Essa é a diferença Essa é a diferença Da qual Deus Faz questão De sempre destacar E que as pessoas Precisam se elevar E nós nos elevamos Através das práticas Que estão referidas Nos 613 mandamentos E que assumimos E qual que é o efeito Disso Quando eu sei Que estou agradando A Deus Ele manda Alguma Ele manda Alguma 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 afirmação Dessa satisfação De que eu estou Me elevando Sim Esta elevação Ela está exatamente Na expressão Das pessoas Que estão A sua volta É aí Que você começa A medir A satisfação divina O quanto Que as pessoas A sua volta Estão Expressando isso Na sua face Na sua fala Nas suas práticas O quanto Que você inspira As pessoas O quanto Que as pessoas Desejam estar Ao seu lado O quanto Quantas pessoas Se sentem Bem Em conversar E se aconselhar E estar junto Com você Quando nós Promovemos Esse bem estar Com os nossos Filhos Familiares Em nossa casa Por isso nós falamos De um Shalom Bait O Shalom Bait Ele é uma demonstração Do quão Preparado Estou Para o convívio Social Fora do meu Do meu lar Então a paz Do cônjuge Com os filhos Dos filhos Com os pais E depois No meio ambiente Em que você Está inserido Você começa A medir isso E uma outra Forma É os resultados Que você colhe disso Confiança Respeito Admiração Quando as pessoas Começam a te imitar Nas suas práticas E aí As outras coisas Vêm junto O sucesso Porque Quem inspira as pessoas É porque ele já Ele já Está muito acima Dos seus instintos Negativos Proibitivos Ele tem controle Sobre a maior parte Deles Ele assumiu Práticas positivas De elevação É porque ele Demonstra Confiança No que faz E no que é E isso É percebido Na reação Das pessoas Que estão A sua volta Entendeu O quanto O quanto Que as pessoas A sua volta Sentem-se Inspirado Por você O quanto Que as pessoas A sua volta Se sentem A vontade Em estar Momentos Com você Em desabafar Em se aconselhar Em pedir a sua orientação O quanto O quanto O quanto Que as pessoas Fazem questão Que você Esteja presente Nós não vamos começar O almoço A refeição A janta As pessoas Ligam Para saber Se você está chegando Onde você está E aí Pessoal O sucesso Começa a vir Tudo que você faz Começa a fluir Tudo que você Coloca As suas mãos Começa a dar Resultados Assim Extraordinários De prosperidade As coisas Começam A ter Durabilidade Em suas mãos Porque você Respeita As coisas Nós precisamos Respeitar E ter respeito Pelo nosso dinheiro Que é a nossa Parnassá A nossa empresa Os nossos funcionários Os nossos resultados Então Tudo aquilo Que recebemos Que recebemos e ganhamos E temos respeito Pelo nosso sustento Então aquilo Começa a se multiplicar E ter efeitos extraordinários Na sua mão E aí Não há limites Para fama Para o sucesso Para os bons resultados Para a saúde Para a segurança As pessoas passam a ter Respeito e temor Ninguém vai se atrever A cruzar uma linha Para te ofender Para mexer com seus filhos Para mexer com a sua família Para mexer com o teu cônjuge Não Você cria uma barreira De proteção Uma blindagem Só sendo Uma pessoa Elevada Não confunda A elevação Com Como Oportunar As pessoas Incomodar As pessoas Constranger As pessoas Humilhar As pessoas Isso não é elevação Isso não é elevação E dá os efeitos E dá os efeitos Contrários A tudo isso Que estou falando Então É isso que nós precisamos Nós precisamos Nos elevar E perceber A reação divina Na expressão Das pessoas Que estão A sua volta Entendeu E você vai entender O quão Satisfeito Está O tribunal celeste O quão satisfeito Está Deus Está Deus Sobre você Do que faz Através das pessoas Então é isso Tá pessoal É isso Bom Chegamos ao final Do nosso serviço Agradecendo a todos vocês Pela participação Eu vou registrar aqui As últimas interações Vamos registrar aqui As últimas interações As últimas participações Que estamos Que temos No chat Da Adma Timote Que está nos acompanhando De São Paulo Na capital Manuel Ferreira Também está conosco Desejando Desejando Shalom Boquer Tove O Erlon É membro do canal Muito obrigado Desejando Shalom A Kenny Alexandrino Da capital paulista Muito obrigado Pela participação Moisés Pereira Leão Está conosco Do litoral paulista Um forte abraço Guape São Paulo Cida Silva Vila Romana Vila Romana Ela também é membro Do canal Na grande capital paulista O Shalom É o nome do perfil Está conosco O Nelson De Curitiba Um Shalom a todos Os presentes Nesse chiúrdo Anucin Brasil Bendito seja o eterno Nosso Deus Amém Ana Lúcia Cardoso Das Mercês De Salvador Da Bahia Também acompanhando A nossa programação Patrícia Menezes Barugachana Estou emocionada E Amaravilhada Por este Chiúr Eu fico pensando Muitas vezes Porque é difícil Fazer o bem Ser verdadeiro Ao próximo É muito Bom ouvir Essa prédica E se encontrar Muito obrigado Valmec De muitos Mandamentos Olha aí A elevação A oportunidade De elevação A oportunidade De elevação É você preparar A tua casa Porque O principal teste Que nos colocou Na primeira redenção Liderada por A forma A forma De como De como Cada hebreu Iria concretizar Ou seja Dar forma A esse Seder Desde então Pessoal Todos os anos Nós temos Essa oportunidade De todos os Mandamentos Que estão atrelados Ao Pessa Dentre eles De como De como Preparamos A nossa Casa Para nos Abstermos Do Hametz Que são Do Do Hametz Que são Os fermentos Encontrados Nos grãos Dos cereais Que são Proibidos Durante Os sete Dias De peso Então O trigo O nosso Trigo Ele é Hametz Muitos Produtos Industrializados Como massa De lasanha Macarrão Bolachas Achocolatados Então Muitos Produtos Industrializados Que tem Exatamente Os cereais Proibidos Para os sete Dias Então Há uma Mítiva De se Abster Não ter Em nossas Casas Isso Então Prepare-se E comece Já A ver Como Eliminar Isso Outra Coisa A aquisição Da matzah A matzah É o pão Asimo Feito De um Trigo Que não Foi Levedado Na água Que não É o caso Do nosso Trigo O trigo Que está No supermercado Onde você Faz suas Compras Aquele Trigo Para ser Moído Ele foi Umedecido Ele foi Umedecido 24 horas Para depois Ele ir para Secagem E depois Ele voltar Para o moinho Entendeu Pessoal Então O trigo Que você Compra No teu Mercado Ele já É rã Ele não Serve Para você Confeccionar O teu Pão Asimo Não Você precisa Comprar A matzah Você precisa Comprar A matzah Exatamente Do trigo Em que os grãos Não tiveram Contato Com a umidade Superior A 18 minutos Que é quando Se torna Levedado Que ele Fermenta Ele cresce Então É preciso Você adquirir As matzot Para comer Durante sete dias É uma mitzvah Positiva De comer A matzah O vinho Cacher O vinho Cacher E também De reservar O teu lugar No ceder De peça São duas noites Uma das noites Nós fazemos Na sinagoga Com todas as famílias Principalmente As crianças Elas precisam Estar Porque é uma mitzvah Fazer A ragadah Ou seja Narrar O êxodo Para os nossos Filhos Entendeu E depois Na segunda noite De peça Isso talvez Pode ser feito Da casa Da tua casa Com a ragadah Que é a ordem Do ceder De peça Que nós Normalmente Compartilhamos Nos grupos De uates Para as famílias Imprimirem Imprimirem E garantir Que o chefe Da casa O anfitrião Ele faça Ele faça Exatamente A ordem Do ceder De peça Tá bom Sete dias Com início A partir do dia 22 de abril E nós vamos Promover Aqui na sinagoga Com a permissão Dos céus O ceder De peça Com a participação De todas as famílias Estendemos o convite Você mesmo Você que não mora No Paraná Está convidado A participar conosco Mas é importante Que você Se inscreva Se inscreva Para participar Do ceder E as comunidades Do Ano Sim Brasil Também vão promover Como na Paulista Em Campinas Em Belo Horizonte Em Brasília Em Goiânia Em Belém do Pará Campina Grande Ponta Grossa Epatinga Em Minas Colatina No Espírito Santo Criciúma Santa Catarina Todas as comunidades Estarão promovendo O ceder de peça E você pode se organizar Se está próximo A uma dessas comunidades Ok pessoal Então Faça a reserva Do teu lugar No ceder de peça Na comunidade E garanta De que isso também Seja feito Na tua casa Então você precisa Adquirir a Hagadah Que é gratuito Nós vamos pôr nos grupos Para você imprimir O Amatzá Que seja suficiente Para os sete dias Que seja suficiente Para os sete dias E o vinho Caxer E se abster Se abster Dos cereais Proibidos Para esse dia Para esses dias Tá bom? Bom Chegamos ao final Agradecendo a todos vocês Pedimos Aos nossos associados Que mantenham a pontualidade Nas suas taxas Que mantemos Os nossos compromissos Funcionários Os nossos fornecedores E todos os serviços Que estão atrelados Ao atendimento Do Anosim Brasil Também Você pode fazer A sua De Sedaká A sua Generosidade Através das contas Da associação Dentre elas O QR Code Que está aqui Na sua tela Você também pode Você também pode Fazer por transferência Para uma das contas Tá bom pessoal? Agradecemos a todos vocês Um ótimo final de semana E para quem já está Se preparando Para o Shabat Estão modificando Fazendo limpeza Garantindo O O Kiddush Então o meu Shabat Shalom Para você Tá bom? E você que ainda não começou Não deixe para a última hora Os preparativos Do Shabat E o Shabat pessoal O Shabat ele foi feito Para os cabeças Para as pessoas que produzem Para as pessoas que se elevam E para as pessoas que fazem A diferença Nesse mundo E que seja você também Tá bom? Shalom E o nosso encontro Fica marcado Para sexta-feira A partir Das 19h Estaremos aqui Para o recebimento Do Shabat Shalom Shalom Até mais Você brasileiro Que mora em Portugal Você da tribo Sefaradita A sinagoga No Sim Brasil Convida você Para participar Da primeira Sinagoga Brasileira Em Portugal Entre em contato Conosco Agora mesmo E saiba mais Inscreva agora A seu filho Que está a chegar Aos 13 anos A sua filha Que está próxima Dos 12 anos Ao nosso curso De Bar e Bat Mitzvah Filhos da Lei Não perca a oportunidade De participar Nesse curso De aulas Totalmente a distância Online Duas vezes por semana Faça contato Conosco E estaremos Informando melhor Ao respeito Atenção Você Que nos acompanha De Colatina Espírito Santo A sinagoga Anusim Está aí Para receber você Ben Anusim Separadita No seu retorno De reintegração Cultural e religiosa A nossa sinagoga Entre em contato Conosco Isso aí E para você Se associar De forma prática Você vai acessar O site Que aparece No seu vídeo E fazer a sua inscrição E estando tudo ok Com esse cadastro Você receberá A confirmação De associado E aí então Passará para o segundo nível Que é fazer uma entrevista Com um de nossos representantes Venha E torne-se um associado Um sócio mantenedor Da Casa dos Binenos 40 milhões De almas judaicas De brasileiros Estão aguardando Um despertar E é o trabalho Desta casa Trazer essa Conscientização A estas almas Adormecidas Esperamos por vocês Olá Sejam bem-vindos A Casa dos Binenos Sim Hoje o meu recado É para você De Criciúma Santa Catarina A sinagoga No Sim Brasil Já está Nesta cidade A associação De sinagoga Já está pronta Para receber você Para fazer o seu retorno Já estamos realizando Em nossa sinagoga Os serviços De cabalá do chapate De xaharite Serviços de arvite Inclusive as festas judaicas Entre em contato Conosco E agente a sua visita Não podemos esquecer Das nossas festividades Do calendário hebraico As sete festas De Amin Tovin Esar Shavote Sukkot Yom Kippur Além Das festividades Rabínicas De Purim E Ranukkah Que ocorrem Todos os anos A transmissão ao vivo Para que você possa Acompanhar de casa E cumprir Com os mandamentos positivos Contidos nessas rezas E orações Nós temos o nosso portal Anossim Brasil Um portal de notícias Trazendo a você Diariamente Notícias de Israel Acesse No site Que aparece no seu vídeo E também No aplicativo Anossim Brasil Se você não tem O aplicativo Instalado no seu smartphone Baixe agora No seu App Store Ou no seu Play Store E receba Todas as informações Todos os conteúdos Na palma da sua mão Mas para isso É necessário Que você seja Um mantenedor Da casa Dos Benenos Sim E receba Então esse conteúdo Exclusivo A Associação Anossim Brasil Se expandiu E hoje se encontra Em diferentes cidades Nossa sinagoga Já está na capital paulista Na avenida paulista Próximo ali A consolação Também estamos Na capital do Paraná Em Curitiba No centro da cidade Bem como Na cidade de Imperatriz No Maranhão E também estamos Em Campinas No estado de São Paulo Na cidade de Campinas Você encontra Uma sinagoga Anossim Brasil Além de todas Estas cidades Onde nós Temos sinagogas Já estabelecidas E prontas Para recebê-lo Nós estamos Em centenas De cidades Com os nossos Representantes A Associação Anossim Brasil Também promove O retorno Às raízes judaicas Para todas as pessoas Já estão isentas De outras filosofias De outras religiões Já está fazendo O retorno Às suas origens Ela tem o início Com o ciclo De um ano Onde ela cumpre Todo o ciclo De uma leitura Da Torá Também O 55 Shabatot Nesse um ano Ela também está sujeita A guardar As festividades Judaicas especiais Tudo isso faz parte Desse ciclo De iniciação E de retorno Às raízes Para que só então No final desse período A pessoa seja avaliada Que comia Com a Brita e Milá É um processo Que leva tempo E vai depender muito Da proximidade Que o indivíduo tiver Da sinagoga Ou não Todos os dias Nós temos o podcast Que traz Uma reflexão diária Da paraxá semanal De todo o ciclo Da Torá Onde segunda a segunda Você acompanha Com o Benyamin Zayt Essas dicas E orientação Do podcast Da paraxá da semana Ainda também Todos os dias Nós temos o podcast Do Rabi Yohanan Shaul Traz dicas práticas Orientações Para o lar Para a família Para a sinagoga E coloca a par Todos os acontecimentos Do calendário hebraico De uma forma prática Para a sua vida E para a sua família Todas as segundas E quintas Também seguindo